Hitmaster 3D, o que esperar? Feito pela Azur Games, será que é porque a logo é azul? Hehe! Bora pro jogo! Tá legal, nesse jogo tem um objetivo simples, que é... TACAR A FACA DO PRIMEIRO QUE APARECER! Bom, em seguida eu me deparei com uma donzela em perigo, e o que eu fiz? Nada, porque o celular travou! É, brincadeira! Agora eu estressei, agora eu não vou poupar ninguém! Pois é, meu amigo, tu tá ferrado, cara, cê tá ferrado! Novamente eu me deparei com aquela donzela em perigo, e... Toma ali, facada! Oxe, o cara levantou o que é isso? Depois de finalmente ter derrotado o Lazarento, eu me deparei com um cara em perigo agora! Taquei uma, taquei outra... Depois eu já perdi as contas! Eu fico imaginando o que deram pra esses caras comer! Tá todo mundo virando um Deadpool agora, é caramba? Nos avalie! Não quero! Chegou de palhaçada! Eu saí acabando com todo mundo! Não vai sobrar um pra contar a história! Tá olhando o que, seu careca? Toma ali também! Aí, pessoal, se liga no que esse cara falou! Todo jogador de Free Fire é corno! E como eu sei que eu devo ter pelo menos um inscrito que joga Free Fire, eu deveria defender a honra dele, né? Só que... O negócio travou de novo! Agora vai, agora vai, sem erro! Toma ali, toma ali, toma! Não tem nem dois minutos de vídeo e eu já consegui morrer duas vezes nessa bagaça! Por algum motivo eu queria saber o que acontecia se eu acertasse a pessoa que eu tinha que salvar e... Era isso aí! Num jogo desse eu consegui morrer três vezes! Bom, mas dessa vez eu também fui idiota, né? Do nada entrou na propaganda de um jogo extremamente bizarro, de um bicho esquisito contra um pintinho! Ó o pau quebrando! Certeza que pintinho vai ganhar, cara! E no final, o bicho bizarro venceu! Como assim? Tava na cara que pintinho ia ganhar, cara! F pro pintinho! Após isso tivemos a luta do Venom contra uma abelha! Que jogo, hein, pessoas! Que jogo! Se vocês quiserem que eu trago ele no canal, deixa o like! E no final, o Venom venceu! Impossível! Agora vai, se eu morrer outra vez, pode esquecer! Toma, bando de careca! Lembrando que eu não sou contra você que é careca! A não ser que você sequestre alguém! Assim como fazem os carecas desse jogo! Entramos em outra propaganda! Qual será o jogo incrível dessa vez? Será que Azul Games é anti-careca? Caraca, tem como ganhar a manopla definida com todas as joias! Agora sim eu gostei desse jogo! O cara evaporou! Pelo jeito, essa manopla funciona mesmo, hein! Eu sou o inevitável! Depois de ter ganhado essa manopla, eu fiquei pior que o Thanos! Saí evaporando todo mundo! E até tentei destruir o helicóptero também! Outra propaganda! E esse jogo até que é interessante, cara! Você tem que desenhar os golpes! Eu até baixei ele pra um futuro vídeo! Voltando pro jogo, eu tava vendo se eu podia comprar uma arma nova e eu tava sem grana! Se o jogo tá realista, tá demais! Parece que Azul Games não é só contra carecas e sim também contra bodybuilders! Que foi, Grandanto? Eu acho que só porque você é feio pra burra eu vou ter medo de você! Acertou! Os caras ainda tem a coragem de levantar! Puts! Tô me achando monstro agora! F para o bodybuilder! Só falta esses caras aqui e eu já passo de fase! Cara, esse jogo é fácil pra caramba! Eu só morri porque eu não tava levando a sério! Aham! Passei! Olha a minha alegria! Outra propaganda! Mas esse jogo só tem propaganda! Ainda é possível o mesmo jogo de desenhar os golpes! Eu vou ter que fazer um vídeo desse jogo, não tem jeito! O título desse vídeo deveria ser o jogo que mais tem propaganda no mundo! O legal desses jogos é que mesmo eles sendo simples, eles conseguem treter a gente! Olha só o que temos aqui! Se passar um bodybuilder voando na sua cidade já sabe o porquê! O quão azarado o cara tem que ser pra mim ter que salvar ele pela centésima vez! Corre pro helicóptero ao invés de ficar aí balançando os braços, caramba! Eu não quero! A cada fase que eu passo tem que vir a porcaria de uma propaganda! É claro! Poxa, mas esse cara é ruim também, né? Mr. Bullet, já vai mais um jogo pra lista! E eu ganhei um churrasco como recompensa! Mentira, é só uma faca nova que eu tenho que assistir um vídeo pra obter! Mesmo assim, obrigado! Vamos acabar de uma vez por todas com isso! Agora não é só um, mas sim três bodybuilder! Dona todo mundo pra vala! Sabe daqui, meu! Sabe daqui, mano! Sabe daqui! 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 Esses aqui já foram! Esses aqui também! Vai um! Vai outro! Agora, mulher! Vê se não arruma mais essas confusões, hein! Da próxima vez eu não vou te salvar, não! Eu eliminei o cara tacando a faca no pé! Que isso! Bom, esse foi Hitmaster 3D! Se você gostou desse vídeo, deixa o like! Porque, sério, deu muito trabalho editar essa bagaça! Inscreva-se e acompanhe meu canal! Fui! Tchau! 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 Tchau!